As Águas Correm Para Os Rios Os Rios Correm Para O Mar Só O Canto Dos Meus Olhos Eu Não Sei Não Sei Onde Vou Mar Chora Toda Natureza No Inverno E No Verão Só Não Chora Neste Mundo Quem Não Tem Um Coração As Águas Correm Para Os Rios Os Rios Correm Para O Mar Só O Canto Dos Meus Olhos Eu Não Sei Não Sei Onde Vão Parar As Águas Correm Para Os Rios Os Rios Correm Para O Mar Só O Canto Dos Meus Olhos Eu Não Sei Não Sei Onde Vão Parar As Águas Correm Para Os Rios Os Rios Correm Para O Mar Só O Canto Dos Meus Olhos Eu Não Sei Não Sei Onde Vão Parar Chora Toda Natureza Chora Toda Natureza Chora Toda Natureza No Inverno E No Verão No Inverno E No Verão Só Não Chora Neste Mundo Chora Toda Natureza Chora Toda Natureza Onde vão parar Só o branco dos meus olhos Eu não sei Não sei onde vão parar Só o branco dos meus olhos